Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do VEDA, dessa vez é um vídeo exclusivo que eu nunca fiz aqui no meu canal é um vídeo de comprinhas fashion, que muitas pessoas me pediram e eu acho muito legal assistir de outros canais e resolvi gravar pra vocês também pra ter esse tipo de vídeo aqui no meu canal eu espero muito que vocês gostem, então pra saber quais foram as comprinhas que eu fiz de roupa, de sapato é só continuar assistindo o vídeo eu vou começar falando sobre uma loja que eu tenho certeza que todo mundo conhece que tem várias cidades, estados, enfim, que é as lojas Renner eu gosto muito de comprar roupa por lá, eu sempre acho alguma coisa mais fashion, uma coisa mais atual, sabe? eu acho muito boa a loja então lá eu comprei esse cintinho aqui, ó, que parece meio de oncinha, assim não, não é de oncinha, de leopardo, não sei esse cintinho aqui, ele tem um tecidinho, parece mesmo um pelinho de algum animal, assim eu achei a coisa mais linda então eu comprei esse cinto nas lojas Renner e lá também eu comprei uma camiseta de cetim ela tem o tecido de cetim, é assim, ó, toda estampadinha, floridinha e ela parece uma batinha, ela fica bem larguinha no corpo então eu achei essa camiseta que linda dá pra usar com uma calça jeans, um sapatinho preto ou então uma sapatilha que fica super bonitinha adorei a estampa e a cor então esses foram os dois itens que eu comprei nas lojas Renner agora eu vou falar pra vocês de uma loja que eu gosto muito de comprar roupa porque pra quem não sabe, quem já acompanha o meu blog, eu faço fotos pra uma loja de roupa plus size que sim, eu sou gordinha, eu não tenho nenhum problema em falar isso e eu gosto muito de comprar em lojas específicas pra isso que são as lojas plus size porque sempre tem alguma peça legal que cai bem no nosso corpo não é igual a gente compra roupa em outras lojas que fica com a barra da calça larga ou então a camiseta fica super larga enfim, nessas lojas plus size tem a roupa ideal pra gente pro nosso tipo de corpo e roupas bonitas, roupas jovens roupa que vai deixar a gente com aspecto de mais velha então eu gosto muito então a loja que eu sempre gosto de comprar é a Program tem aqui na minha cidade, São José dos Campos no Vale Sul Shopping e as roupas de lá são muito boas então eu sempre acabo comprando alguma coisa por lá então lá nessa loja eu comprei esse kimono aqui, ó eu tava louca pra ter um kimono só que eu nunca achava um legal e eu achei esse aqui que eu achei a estampa muito linda tem esse tom de vinho assim e tem essa barra preta fazendo o acabamento, sabe? eu achei lindo e aqui tem um bolsinho também, ó no comprimento aqui a gente pode colocar alguma coisa celular, enfim eu achei lindo esse kimono olha só a estampa é muito linda eu ainda vou fazer look do dia com essa roupa então fiquem de olho lá no blog, tá? ainda na Program comprei esse vestido mais social aqui, ó ele tem a manga e aqui toda transparente nesse tecido de tule assim, ó eu achei a coisa mais linda e no comprimento é esse tecido aqui preto e branco que eu também achei lindo e ele tem o elastiquinho aqui que marca a cintura pra deixar mais acenturada e aqui atrás ele tem esse detalhe, olha mais abertinho eu achei ele lindo também vou mostrar em fotos depois pra vocês, tá? porque pra visualizar no corpo fica bem melhor de poder identificar como que a roupa é ainda na Program comprei também uma coisa que eu queria muito tempo só que eu também não achava que é um macacão um macaquinho na verdade, né? um macaquinho que é de shortinho esse aqui eu achei lindo ele é meio social tem uma gola mais social assim, ó e ele é de amarrar de botão aqui na cintura e também tem o zíper aqui na parte do short assim, no vídeo não dá pra mostrar tão bem os detalhes mas ele tem um shortinho assim, ó e aqui fica meio aberto como se fosse um blazer, sabe? eu achei ele lindo e a estampa dele também é muito bonita tem umas florzinhas bem pequenininhas eu não sei se vai dar pra vocês verem e é azul marinho que eu acho essa cor maravilhosa então comprei esse macaquinho que eu achei lindo depois eu vou mostrar fotos com ele também ainda na program comprei esse vestido aqui que inclusive esse vestido foi o que eu usei no dia do meu noivado pra quem não sabe eu fiquei noiva e eu usei esse vestido aqui no dia do meu noivado e ficou lindo todo mundo gostou todo mundo achou que ficou bem legal no meu corpo ele é meio um tricôzinho é um tecido mais ou menos de tricôzinho aí tem esse detalhe aqui marcando abaixo do seio tem essa lateral preta aqui que também dá uma cinturada que deixa a cintura bem marcadinha e ele é de manguinha aquela manguinha acho que é 3x4 sabe? que fica mais ou menos no cotovelo e ele tem aqui aquela ai como que fala gente isso aqui V em V decote em V tem o decote em V que também valoriza bastante o busto que é a área do seio eu achei ele lindo ele fica bem coladinho no corpo e olha esse tecido que coisa mais linda eu adorei esse vestido depois eu mostro fotos pra vocês também e aí a última peça que eu comprei lá na program foi uma camiseta um camisetinho básica mas que quando eu vi eu fiquei apaixonada aqui na frente ela tem essa estampa aqui dessa mulher toda maquiada assim de batom eu achei muito linda achei a minha cara então eu tive que comprar e aqui atrás ela tem essa rendinha assim ó esse detalhe de renda e é preto trás e branca na frente tá? é uma camisetinha larguinha assim basiquinha que eu uso pra ir trabalhar enfim que eu estou apaixonada por ela a parte da boquinha aqui da da menininha é toda em glitter é super linda eu achei maravilhosa então eu tive que comprar aí depois lá no meu blog eu deixo os detalhes de valores que eu paguei em cada peça porque estava tudo na promoção e isso é a melhor parte e eu deixo os valores tudo lá pra vocês tá bom? aí mais um pouquinho de comprinhas de roupa eu tenho uma loja parceira do meu blog que chama Laura Iso de Boutique Plus Size que eu faço fotos pra ela e divulgo lá no meu blog também e aí eu fui lá pra pegar roupa pra fazer foto e acabei comprando umas coisas pra mim que foi essa camisa aqui que é uma camisa jeans que eu estava louca atrás de uma só que eu não achava um tom de jeans legal assim que eu me identificasse então eu comprei esse jeans eu achei lindo 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 e ela tem todos esses botões aqui em dourado e tal e é uma camisa mais social assim só que é linda que dá pra usar tem uma lavagem bonita dá pra usar com a calça jeans também uma calça preta uma calça leg sei lá um shortinho fica super bonito então essa foi a camisa que eu comprei na Laura Isold e lá na Laura também eu comprei essa calça jeans que eu também estava procurando que na verdade é uma calça sarja se eu não me engano e ela tem esses detalhes assim ó em dourado que eu achei lindo o botão aqui de amarrar é umas florzinhas meio cravejada com os cristalzinhos eu achei lindo também e ela tem é aquela skinny sabe que fica coladinha na perna na batata da perna e eu achei essa calça maravilhosa e todo lugar que eu ia eu não achava uma calça legal que ficasse legal no meu corpo e lá eu acabei encontrando essa então eu gostei bastante e agora na verdade não foi uma comprinha foi uma peça que eu ganhei da minha prima que ela foi viajar e aí ela acabou comprando uma camiseta pra mim que eu estou amando essa camiseta que vem com aquelas escritas sabe é linda 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 eu estou adorando esse tipo de camiseta que tem escrita e tal é muito linda então ela é mais despojada pra usar no dia a dia com uma calça jeans um shortinho jeans ou então até uma saia uma botinha uma sapatilha uma uma rasteirinha então eu gostei muito Fran super beijo obrigada pelo presente eu adorei e o último item dessas dessas comprinhas fashion que eu fiz foi uma coisa que eu também estava querendo muito comprar e que eu sempre ia em loja não achava uma que eu via assim a minha cara sabe e eu acabei achando na Oscar Calçados que foi essa botinha aqui é parecida com um coturno sabe e eu gostei desse detalhe aqui todo em zigue-zague essa estampa aqui super bonita aí aqui do lado ela tem essa vivela dourada e é de cadarço sim é muito confortável essa aqui é da Via Uno mas eu comprei na Oscar Calçados aqui do Vale Sul Shopping de São José dos Campos e ela está praticamente andando sozinha porque eu estou usando muito muito essa bota infelizmente o inverno nosso não foi tão longo não tem como ficar saindo todos os dias porque durante o dia está fazendo muito calor muito sol mas às vezes eu ainda saio com ela eu gosto de usar com vestidinho eu acho que fica bonito eu gosto de usar com uma calça legging que fica bem apertadinha assim na ponturrilha eu acho super boa essa bota e muito confortável então esse foi o último item das minhas comprinhas fashion que eu comprei ao longo de julho um pouquinho em junho também eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo de conhecer um pouco mais sobre as coisinhas que eu compro de roupa de sapato enfim eu vou tentar trazer mais vídeos desse para vocês tá bom? porque roupa e sapato não é uma coisa que eu compro com muita frequência eu compro mais maquiagem quem me acompanha que sabe disso sabe que é verdade mas eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo então se vocês gostaram dá um gostei para eu saber que vocês gostaram para eu poder fazer mais uma vez e para ajudar na divulgação do meu canal na divulgação do meu vídeo se não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui abaixo eu adoro ver gente nova por aqui e tá rolando veda então amanhã tem vídeo novo para vocês então é isso um beijão e até amanhã e até amanhã